Bom dia, amigos! Olha, amigos! Aqui, ó, eu vim pra cá de bike, ó. Tá vendo a minha bike? Adoro andar de bike. Muito, 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 muito mesmo. Olha aí como é lindo, ó. Tá vendo? Muito bonito, ó. Muito verde, sabe? Apesar que aqui no Ceará não tá chovendo, mas, ó, aqui tá verde. Por quê? Porque aqui atrás tem uma, é, tipo uma lagoa, entendeu? Tem, tipo uma lagoa. Aí, então, é cheio de água lá embaixo, né? Bem aqui embaixo, ó. Essa parte aqui embaixo é cheio de água. Então, elas sempre tão verdes. Sempre, sempre, sempre. Muito lindo, muito lindo. Eu adoro plantas medicinais. Amo, amo plantas. E, então, aqui é muito cheio de plantas. Maravilhoso, certo? Aqui é na mesma praça que eu estava gravando o vídeo dos meus 200 inscritos. Até logo, gente. Um beijo e um abraço.